Você pode ter um infarto, você pode ter um AVC, sem saber nada, sem se sentir nada anteriormente. O que ocorre é você ser surpreendido por um evento do coração que não se atentou, que poderia ocorrer. Por isso hoje eu quero trazer cinco passos essenciais para sair do alvo das doenças cardiovasculares. Trago o assunto à tona porque eu, Dr. Roque Savioli, cardiologista há mais de 50 anos e criador do programa Rejuvenesça, sei que o maior medo dos meus pacientes e alunos é serem surpreendidos por um ataque cardíaco fulminante ou um derrame inesperado. Só que o que parece ser como uma forma de ataque repentino, na verdade, muitas vezes, anos antes, já estava presente e dando sinais ignorados. É a pressão alta, o colesterol elevado, as arritmias, as artérias com obstrução, sedentarismo, estresse. É por isso que deixo cinco recomendações essenciais para proteger o seu coração, que vão fazer uma enorme diferença nesse cenário adoecedor. Passo 1. Alimentação do estilo mediterrâneo, com mais frutas, legumes, verduras, azeite de oliva, oleaginosas, mais peixes do que carnes vermelhas e absolutamente sem industrializados e ultraprocessados. Passo 2. Uma vida em movimento, mexa-se, caminhe mais, use menos o carro, passe menos tempo sentado. Passo 3. O sedentarismo hoje é um novo cigarro e usar o corpo é a forma de proteger o coração mais eficiente. Passo 3. Gerencie as suas emoções. O estresse adoece o coração da mesma forma que o tabagismo e o alcoolismo. Por isso, saiba que pavio curto é igual a vida curta. Aprenda a respirar de forma consciente e gerencie as suas emoções. Passo 4. Viva em comunidade. Conexões profundas, trabalhos voluntários, redes de apoio, boas relações familiares, trazem sentido para a existência. Protege a saúde e as conexões profundas já foram mapeadas como o fator mais decisivo para a longevidade ativa e saudável. Passo 5. Pratique a sua espiritualidade. O exercício da fé, além de preencher o vazio interior, que é o gatilho de muitas doenças, também aciona mecanismos anti-inflamatórios no organismo, que são protetores do coração, do cérebro, influenciando até na redução da mortalidade. Siga-se cinco passos e veja como sua qualidade de vida vai mudar nas próximas semanas. O melhor dia para salvar o seu coração é hoje, antes que ele peça socorro na forma de um infarto.